Obrigado. Então, Armando, vai me ajudar ou não? Poder eu posso, Luiz Fernando. Eu só não sei se eu devo. Armando, nós sempre fomos amigos, você vai me deixar na mão agora? Esse é um assunto muito explosivo, Luiz Fernando. Eu sei, Armando, eu sei disso. Todo mundo conhece a ação das empresas de petróleo estrangeiras contra a Petrobras. Mas vem cá, por que você está tão empenhado em desvendar essas coisas? Porque o Barreto é um dos agentes dessas companhias. Você está brincando. Eu estou falando sério, Armando. Eu descobri cartas no escritório, cartas muito comprometedoras. O Barreto é um deles. Vem cá, Luiz Fernando. Você não acha que está levando a sério demais essas investigações? O Barreto está muito mais envolvido do que nós imaginávamos, Armando. Meu pai tinha toda razão. Eu descobri cartas do meu pai lá no escritório. Luiz Fernando, nós não temos nada a ver com isso. Eu tenho. Você tem a ver com o Barreto? Ou com a mulher do Barreto? É claro que é um assunto de extrema importância. Senão, eu não estaria telefonando para você, Barreto. Certo. Claro e íntimo. Apenas eu e você. Então, está confirmado? Ótimo. Eu sabia que você não iria recusar. Eu espero você. Até mais. Eu quero que ele seja recebido com as honras do rei. Ui, madame. Ui, madame. Você terá uma noite inesquecível, Barreto. E isso é tudo que eu tenho a dizer. Tudo mesmo? Tudo. Engraçado. Não é a mesma opinião da sua tia falsa, Guimarães Lopes? Ah, o senhor esteve com ela? Faz parte das minhas obrigações. Sei. E o que foi que ela disse? Infelizmente, eu não posso comentar depoimentos de terceiros. É, eu entendo. Caso venha ter necessidade de cotejar informações. Bom, seu livramento, eu não tenho mais nada a dizer. Sim. E, dona Ana, e quanto a essa viagem maluca e conturbada que o senhor pai fez à Argentina, a senhora não tem nada para me dizer? Eu não acho nada de maluca, não, senhor. Eu acho que meu pai viajou a negócios como milhares de pessoas estão fazendo no momento, não? Evidente, evidente. Mas, nesse mundo completamente detraqué, só existe um Álvaro Galhardo. O que é que você está fazendo aí? Hã? Tocando piano. Música acalma, lembra-se? Pare imediatamente. De agora em diante, você não vai nem se aproximar do piano. Mas, tia Fausta, eu preciso praticar. A casa para onde você vai lá, no interior de São Paulo, tem piano? Não, não tem. Então, para quê praticar? Tia Fausta, a senhora continua com aquela ideia? Me dê uma... Um bom motivo para eu desistir. Um bom motivo? É, um bom motivo. E se, por um acaso, o Gabriel Alencastro não voltar dos Estados Unidos? Boa noite, Gloria. Eu já ia mandar chamá-lo. E desde quando eu sou homem de ficar esperando no hall? Não se faça de irritado. Eu acho que você está nervoso. O que é que você quer? Eu quero que fique bem claro uma coisa. Eu não admito que você me traia. Nem no ódio. Nem no ódio. Mal devido. Com